Olá gente linda, tudo bem com vocês? Gente, vou começar um vlog hoje, é sexta-feira, véspera do dia das crianças, né? E tem alguns reparos que eu quero fazer aqui na minha casa pra poder tirar uma baguncinha que tá aqui dentro. Tem uns pedacinhos de rodapé que eu preciso colocar na cozinha, essa parede que eu tenho que pintar, a outra ali da entrada pra dar uma ajeitadinha melhor na casa e eu vou fazer esses reparinhos e vou mostrar pra vocês. Vou aproveitar e mostrar que eu mudei a sapateira de lugar de novo, mudei de novo, mudei o buffet de novo de lugar, a sala de jantar, eu vou mostrar pra vocês como que tá e o que eu quero fazer, o que falta fazer ainda. Então vamos lá nesse vlog comigo. Gente, eu vou começar tirando esses quadros daqui, porque tá vendo ali tem uma faixa e aqui a gente pintou, mas ficou manchado. Vou repintar essa parede aqui, então tirar esses quadros e pintar. Aqui embaixo, ó, também tem o, faltando colocar o rodapé. Lá embaixo, ó, tá vendo ali? Que eles, na cozinha que eles tiraram pra instalar os móveis, então tem umas coisinhas pra fazer, vou aproveitar e fazer agora. E lá na sala, gente, é bem nessa parede aqui, ó, tá? Bem nessa aqui de entrada, que tá meio cinza, tá vendo aqui, ó, essa daqui, preciso dar uma ajeitada nela. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Ai, tá estourando aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Aqui tá estourando a imagem ali, ó. Mas aqui, ó, bem na entrada, ó, onde tem a... a... como é que fala? A porta com a cortina e aqui, tá vendo, ó, como tá feio? Tá faltando acabamento nisso daqui. A gente ainda não sabe como vai fazer, mas pra amenizar um pouco aqui, ó, tem um restinho de tinta sobrando ali e ela tá estragando. Eu vou passar a tinta aqui pra dar uma amenizada e colocar um espelho aqui e quando der, a gente vai fazer o acabamento aqui certinho. Eu acho que a tinta já vai enganar, já vai ajudar bem. E aqui, ó, na sala de jantar, a gente pintou, só que continuou manchado aqui em cima, ó, tá vendo? Aí, e ali, ó, a gente começou a pintar, deixou só na massa e não finalizou a pintura. Aí, tá vendo? É aquele restinho de tinta que tá ali, ela é cinza, da mesma cor dali, ó. Aí eu vou pintar tudo, vou tirar essa barra rosa aqui, ó, e vai vir até aqui onde tá essa luminária. Tudo no tom de cinza só. Aí eu vou pintar isso aqui, vou pintar lá, depois eu vou fazer um tour aqui, mostrando pra vocês como que tá a decoração aqui e que que falta fazer, explicar direitinho pra vocês. Então, aguenta aí. Gente, como essa faixa aqui, ó, só foi passada a massa corrida e ainda não foi lixado, eu vou lixar ele primeiro pra depois começar a pintura. Como vocês viram, ali na pontinha eu já coloquei a fita limitando e só lixar aqui e começar a pintar. Aí eu vou usar, ó, a lixadeira elétrica. Bom, amores, ó, já lixei ali tudo, tá tudo prontinho, fez bastante pó, olha só. Aí agora, ó, vou começar a pintar a parede. Primeiro eu vou passar uma de mão aqui, esperar secar, aí depois eu passo em tudo pra poder cobrir o rosa. E como eu falo pra vocês, eu sempre uso tinta branca com bisnaga preta pra chegar ao tom de cinza. Vou começar fazendo a pintura. Gente, então, passei a tinta aqui no rosa, agora eu vou passar também nessa parte branca, pra depois vir pintando tudo. Porque essas partes precisam cobrir melhor. Olha só, gente, passei então a primeira de mão aqui na tinta rosa primeiro. Vou esperar essa de mão de tinta secar. Aí, ó, eu passei aqui também, nessa parte. Enquanto isso daqui vai secando, eu vou ali pra porta, ó. Vou tentar dar um jeito aqui agora, ó. Vou dar uma lixadinha e também passar uma de mão de tinta. E agora, ó, eu vou dar uma lixadinha e também passar uma de mão de tinta. Apliquei a primeira de mão de tinta aqui, ó. Não vai ficar bom, não, mas já vai dar pra esconder um pouco. Aí, eu vou esperar essa tinta aqui secar. Enquanto essa tinta seca, eu já vou dar, ó, uma... aplicar uma de mão de tinta na parede inteira. Lembra que eu passei primeiro aqui, ó, pra cobrir um pouco o rosa e eu cobrir um pouco aquele branco ali. Agora que ela já praticamente tá seca, eu vou aplicar uma de mão de tinta na parede inteira. E aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Eu passo por aqui, gente. E vou colocar, ó, essas toalhas aqui pra lavar. E a mesma coisa, gente. Eu sempre uso sabão em pó e o vinagre de álcool. O vinagre de álcool funciona pra mim como se fosse um amaciante. Aí eu abro aqui e coloco nos compartimentos e coloco pra lavar. Na hora que eu tirei o tapete, gente, caiu essa... Esse negocinho daqui, ó. Eu puxei com tudo, né, ele é grandão Mas eu vou colocar essa roupa aqui As roupas aqui que eu coloquei pra lavar, né, toalha, essas coisas Eu não mostrei pra vocês, mas eu lavo o tapete na minha casa uma vez por mês Tanto o tapete grande, quanto esses tapetes pequenos aqui, eles estão lavados Eu só preciso organizar o meu armário aqui, ó, pra poder guardar eles aqui dentro Então eu lavo o tapete uma vez ao mês E sempre que eu lavo, gente, depois eu higienizo a máquina Isso é muito importante Eu dou uma higienizada nela Caso vocês queiram, deixa aqui abaixo nos comentários que eu gravo um vídeo Só mostrando como fazer a higienização, a limpeza da lavadora, da máquina de lavar mensalmente É bem simples, muito fácil Ela retira toda a sujeira, o excesso de sabão em pó, o excesso de amaciante E tira os resíduos que causam mancha aí nas roupas, tá? Agora eu vou colocar essa roupa aqui no varal e vou mostrar pra vocês como tá lá a pintura Terminei, eu tô aqui na sala de entrada O tapete tá aqui ainda secando, ó, mas eu vou fazer aqui um mini tour mostrando pra vocês como que tá a minha casa atualmente, tá? Lembra que eu já mostrei pra vocês essa parede aqui Ela tá bem na entrada, ó, serviço mal feito, mas tá valendo Ali ficou meu rack, no momento eu deixei aquela plantinha ali que é uma de boia Esse espelho tem vídeo aqui no canal card espaçando, tá? Essa cadeira também é uma reciclagem Essa luminária aqui fui eu também que fiz, tem vídeo Vou deixar o vídeo da cadeira, do espelho e dessa luminária aqui embaixo nos cards, tá? Se você se interessar e quiser ver, vou deixar aqui Aí entrando aqui tem o meu sofá Aí a visão que quando você entra é essa daqui Aí aqui bem na entrada, gente, olha só Coloquei o espelho ali deitado Aí eu trouxe a sapateira pra cá Do lado da sapateira deixei esse vasinho bem fofinho em cima dessa bolacha de madeira Aí em cima tem um vasinho com esses três anjinhos que eu acho muito fofo Essa girafinha aqui eu recebi de um site chinês, gente Mas eu não lembro que não vem com identificação Então não sei que site foi que mandou isso, mas já tem alguns anos Aqui ficou a planta pau d'água Que eu adoro, acho linda Esse vaso aqui, gente, eu achei na rua, tá? Foi uma reciclagem também, achei numa caçamba Aí aqui embaixo da escada eu deixei esse cacto Coloquei um quadro aqui, ó E ficou aquela planta grandona ali que é a lírio da paz gigante Aí passando Vou mostrar melhor aqui pra vocês a minha sala Atualmente tá com esse tapete que é da loja Riachuelo Preto e Branco Aqui ficou com algumas almofadas Com a manta ali, ó Essa é a outra visão da saída lá Ali a cadeira Esse rack aqui com painel é da da Móblee Tá? E ficou assim Aí aqui do lado, ó Eu tenho esse porta-retrato aqui, gente Que é digital Ele vai mudando as fotos, olha só Tá vendo? Aí ele tá ligado ali Tô pensando melhor como que eu vou fazer pra esconder esses fios aí Aqui ficou essa mesinha da Tokstok Tá sem nada por enquanto Aí o buffet, olha só Que estava lá no lugar da sapateira Eu trouxe ele e deixei aqui E aqui em cima tá essa roda de bicicleta que eu acho linda Fui eu mesma que fiz Mas eu não quero deixar ela aqui, gente Eu quero colocar aqui um espelho redondo De mais ou menos um metro de diâmetro Que eu acho que vai ficar lindo aqui Aí ficou assim Coloquei essa planta aqui Aí essa parede que eu pintei Olha só como ficou legal Toda cinza Deixei só esses dois quadrinhos E aqui, ó Ficou a minha mesa redonda de carretel Tem vídeo também no canal Vou deixar o link aqui embaixo Olha só Com essas cadeiras, gente Eu adoro essas cadeiras aqui, ó Lindas, né? E acho que combinou super bem O pé da mesa, gente Eu também achei na rua Era branco Pintei com um spray preto E tô usando aqui Acho que ficou muito legal Aí aqui tá o meu tripé Virar aqui pra vocês, ó Além da ter um pedaço de rodapé Porque a gente precisa colocar aqui Colocar um papel de parede Tem umas coisas ainda pra fazer Mas vai levar um tempo Aí a minha penteadeira Que tava lá em cima Trouxe ela pra esse cantinho aqui Que eu quero montar o cantinho do café Quando eu for montar Eu vou falar pra vocês E eu mostro também Tô sem ideia Não sei ainda como que eu vou fazer Nesse espaço aqui Aí saindo pra cá A gente vai pra cozinha Minha cozinha, como eu falei Não tá pronta, ó Tá faltando a pedra Nela toda Aí quando eu colocar a pedra O cooktop Esse bebedouro aqui vai sair, gente Eu deixei ali atrás da lixeira, ó Um ponto de água e de luz Pra colocar aqueles de parede mesmo Bem bonitinho Aí aqui, como eu falei Tem o cooktop Torneira As coisas aqui da Da cozinha Aí o fogão Tá aqui no meio Passando pra esse lado aqui, ó Tá assim também Bem basiquinho Sem decoração Sem nada ainda, gente Mas quando eu fizer a decoração Ficar bem bonitinha essa cozinha Pode deixar aqui Eu vou mostrar todo o passo a passo Pra vocês, tá? Mas a intenção hoje Era mostrar pra vocês Algumas mudanças Que eu fiz aqui, ó Na sala E eu amei o resultado Espero que vocês tenham gostado Bom, gente Terminei Finalizei, ó Parei de toda cinza Eu adorei o resultado Rosa ficou mais aqui Pra sala mesmo Eu amei o resultado Espero muito que vocês tenham gostado E se você gostou Já deixa seu like aí, tá? Compartilha com as amigas Vamos ajudar várias pessoas Através desse vídeo aqui Um beijo bem grande pra vocês E até meu próximo vídeo